Música E meu marido sempre participou na legalidade, sempre foi a favor de que se cumprissem as leis do país, a Constituição, e por isso era mal visto por um grupo que queria o poder de qualquer maneira. De forma que eu participei sempre com uma, vamos dizer, olheira desse movimento. Agora tive muita coisa ruim na minha casa. Minha casa foi invadida pela polícia. Meu filho mais novo foi percebido na rua, com tiros até atrás dele, porque ele estava no táxi para fugir. Meu filho Aluísio, que foi reitor da UFJ, na época era estudante da UFJ, fazia parte do movimento, do grupo de diretório, né, de estudantes. E também foi preso, passou seis meses na prisão, foi torturado. Meu marido foi preso logo no dia 1º, dia 1º, na noite de 31 de março para 1º de abril. Eu estava sozinha na minha casa, meu marido era comandante daqui da zona aérea, e não houve reação nenhuma da aeronáutica por ordem do presidente da república, que não queria uma guerra civil. De forma que eu passei momentos muito apertados nessa ocasião. Meu filho foi preso, minha filha foi presa também uma vez, porque também procuravam o marido dela, que era cientista político, e também participante dessa luta, ele era da UNE. E meu marido foi preso diversas vezes, né. Primeiro, logo em 64, ele foi logo atingido pelo vaso institucional número 1, foi caçado, foi demitido da FAB, eu recebi durante 15 anos uma pensão de marido vivo. Ele era considerado morto oficialmente. Outras vezes também, por mais que eu possa assim me lembrar, enfim, durante toda a ditadura, cada vez que um presidente da ditadura, entre aspas, ia mudar, meu marido era preso. Antes da escolha do presidente, ele era preso, como se ele fosse um homem. Uma pessoa que fosse reagir sozinho, já caçado, demitido, considerado morto, mas levavam ele para prisão durante alguns dias, até a eleição, com medo, talvez, que ele fosse fazer um novo homem. e assim foi até, ele não deixou nunca de fugir das ideias dele, a ideologia dele, sempre a favor do povo, da democracia, dos direitos do povo brasileiro, das nossas riquezas, contra qualquer movimento que fugisse a essa normalidade, a legalidade do país. Morreu em 86, infelizmente com câncer, mas até o fim, lutando com dignidade, com honestidade, a favor do povo brasileiro. Nessa ocasião que meu filho esteve preso, que meu marido esteve preso, primeiro no navio, na história da Barra, aqui, em 64. Depois esteve preso em outros quartéis da aeronáutica, do exército até. Eu sempre visitei os meus quartéis. E o meu filho foi preso em 69, quando houve até um incêndio na minha casa, ele estava preso. E nessa ocasião, eu mesmo que tive que levá-lo, e nós estávamos na casa de um parente e eles nos apanharam na saída de lá e eu que estava dirigindo me fizeram eu levar o carro até a terceira zona, onde ele foi preso, que ficou durante seis meses. Foi julgado, felizmente, absolvido, mas nessa ocasião, quando eu ia visitá-lo, eu tive contato com Regina Vanderwaide, que era a mãe do Jean-Marc Vanderwaide, também preso junto com a Luísa na Ilha das Flores. Então, esse contato com a Regina me levou ao movimento que foi criado na ocasião, o Movimento Feminino pela Anistia. Daí, eu fiquei sempre ligada à Regina, participei do movimento. A Regina depois foi presidente e eu era secretária do movimento. hoje, uma estomagem de movimento acabou com a chegada da Anistia, que não foi aquela que nós queríamos, mas pelo menos houve uma Anistia. Então, o movimento acabou. Primeiro, mudou até de novo, passou para ser movimento, que não lembro da Anistia e liberdades democráticas. Mas, os membros foram se dispersando, algumas pessoas morreram, acabamos ficando só eu e a Regina. Ela engrenou-se nesse Modecon, o Modecon, que é o movimento em defesa da riqueza nacional e da economia nacional. E eu não faço parte do movimento, mas vou sempre lá para prestigiar as palestras que eles localizam e continuo muito amiga da Regina, que é atualmente vice-presidente do Modecon. havia sempre uma insegurança. Desde o primeiro movimento que foi o golpe militar de 1º de abril, de 21 de março para o 1º de abril, nós passamos a viver uma insegurança grande. Francisco Portueira foi logo cinco dias depois que ele já foi caçado, preso pelo ato institucional número um. E daí a nossa vida era sempre uma expectativa. Mas vivíamos bem dentro de casa, apesar de tudo, com muita união sempre, embora com momentos difíceis, como eu acabei de dizer. Inclusive, a última prisão do meu marido foi devido à prisão da minha filha, que eles foram procurá-la porque estavam atrás do meu gênero, a Werneck-Piana, o livro de Werneck-Piana, que é cientista político, e ele estava foragido no Chile e eles foram atrás da minha filha porque queriam pegar o marido dela. E nessa perseguição é que eles foram atrás do meu filho que estava lá. Meu filho, rapaz, de 16, 17 anos, fugiu e eles correram atrás, atirando. Nós morávamos em cima do cinema uma beleza. Era saída do cinema e assim mesmo eles perseguiram o cultivo. Meu filho entrou no táxi e conseguiu escapar. Então, foi um momento muito difícil. Eu lá de cima ouvindo com meus netos pequenos, não podia fazer nada ali. E quando a Maria Lúcia foi presa, nós morávamos ainda ali, porque eles vieram atrás do meu gênero, o Francisco, ele foi para a casa dela, que ela morava pertinho de nós, ela ligou para nós, ele foi para lá e disse que ela só ia para presa se ele fosse junto. Ele foi junto com ela para lá para o partel lá do Andaraí e ficou lá preso, porque ele disse que não saía de lá sem ela. Felizmente, nosso advogado fazia parte do grupo do Sobral Pinto, do escritório do Sobral Pinto, era o Jol, não me lembro agora o sobrenome, nosso advogado. Ele conseguiu botar no jornal esse movimento que tinha vindo na véspera na nossa casa. E aí, lá o comandante lá do quartel onde meu marido estava preso ficou meio amedrontado e acabou soltando a ele e a minha filha. Mas assim ele ficava uns cinco dias. Enfim, não posso dizer que tenha sido uma vida tranquila. Foi sempre uma vida muito tumultuada, mas graças a Deus, com muita união da família, muita amizade, até mesmo dentro do governo, tive amigos da aeronáutica que nos procuraram, que me procuraram quando o Francisco estava preso, sempre dando apoio, assistência. Não digo solidariedade porque alguns até eram de opinião contrária, mas sempre com muita amizade. O incêndio da minha casa foi em 69, 20 de 69, em novembro de 69. Nós morávamos no Jocor 6, eram umas casas, umas casas que pertenciam ao correio da manhã. A casa era parede e meia, as casas eram duas a duas, parede e meia, e fizeram fogo através do teto, na casa vizinha que estava vazia, a casa vizinha nossa, estava desaptada, e eles fizeram fogo que no teto de madeira passou para a minha casa. Nós acordamos de madrugada já com fumaça dentro de casa e saímos dali e eu botei um robe por cima, meu marido também por cima do pijama, porque a casa era de dois pavimentos, nós estávamos em cima com medo até de que não pudessem descer. Meu filho que tinha nessa época uns 16 anos e daí, ele primeiro quis pegar as roupas todas dele, mas assim mesmo saiu de casa, conseguiu sair ali e tinha, os vizinhos tinham chamado o povo de bombeiro, tínhamos cinco carros de bombeiro já ali, que eles foram incêndios de grandes proporções. Fui para a casa de um primo que era da venda aeronáutica, morava ali perto e nos levou para a casa dele, aí que fomos morar em cima do cinema de beleza depois, porque eu perdi toda a minha roupa, Francisco também, e nessa hora a gente vê o valor dos amigos, porque eu recebia tanta coisa, cada um que ia nos visitar levá-lo, era lençóis, era cobertor, roupas para mim, sapatos, acho que eu nunca tive tanto sapato da minha vida, para Francisco também, enfim, foi um momento difícil, mas de muita solidariedade por parte de amigos, de pessoas que nos conheciam. Também, quando Francisco foi preso, a primeira vez, depois do golpe, as lembranças vão vindo, aos poucos, então, quando ele foi preso, logo depois do golpe, a minha sogra morava comigo, ela já era de nuvem, então, ela morava conosco, e quando a polícia chegou lá, a polícia não, foi até um brigadeiro de aeronave, mas ele foi, ele que entrou, a minha sogra estava sozinha, porque eu tinha ido visitar a minha mãe, que já estava bem velhinha, morava na Tijuca e eu ia sempre visitar, e eu não estava na ocasião, estava a minha sogra só com o Francisco, meu marido, e esse brigadeiro entrou, era um brigadeiro que aliás conhecia a família da minha sogra, porque meu sogro havia sido diretor dos Correios lá em Porto Alegre, e de forma que ele teve uma posição na época do Getúlio, que era uma certa posição, e esse brigadeiro, o pai desse brigadeiro, tinha sido favorecido pelo meu sogro, eu não sei bem em que situação, e ela, como mãe do Francisco, fez, esse militar, lembrou as coisas que haviam sido aproximadas às duas famílias, mas não impediu que ele levasse o Francisco para a prisão, nessa ocasião, tinham uns cinco veículos da aeronáutica, em torno do quarteirão todo, agora, por isso, como se fossem prender uns sete dedos, um marginal desses, tanto que meu cunhado, que morava numa rua ali, transversal, pertinho, que ele ia sempre a pé para a minha casa, ele viu aquele movimento, tentou se dirigir lá para casa, e veio logo um tenente, que não podia passar, ninguém podia passar, mas ele botou, como é que se diz, ele era coronel de aeronáutica, então eu botou a patente dele ali, que disse, eu vou para a casa com o meu irmão, veio para lá, mas pensei que já estava saindo do peso, para onde foi levado para a aeronáutica primeiro, depois para o navio, aí não me lembro exatamente como foi essa sequência. Quando o Luísio foi preso, meu filho, aí sim, eu fui junto com a minha nora, até, e o Luísio, como eu falei, eu que estou dirigindo o carro lá para o quartel da terceira zona, depois eles levaram o Luísio, e o carro em que eu estava, que nem era nosso, porque eu era francista nessa época, já caçado, eu recebi pensão de virulgo, e a pensão naquela época não era, era muito pequena. Foi uma coisa boa para nós na ditadura, que os militares se preocuparam com eles, então aumentaram bastante essa tensão, pensando já no futuro, né? Então, mas nessa ocasião a pensão era muito pequena, então, eu não tinha, nós tínhamos vendido até o carro que nós tínhamos, e eu fui a visitar, tinha ido visitar Francisco, no quartel, lá na Vila Militar, e fui até com um carro de uma prima, que me emprestou o carro para eu ir lá. E esse carro ficou preso quando eu fui levar o Luísio, da terceira zona, o carro ficou preso lá, não deixaram, porque eu vou estar de carro. e foram, eu fui com a minha nora, mulher do Luísio, né? Aí, nós saímos de lá e vieram nos trazer em casa, morava no Poço 6, dois militares, a paisana, é claro, e aí entraram na nossa casa, isso já de madrugada, vasculharam a casa toda, revistaram tudo, pegaram livros, rasgaram, não nem sabiam o que é, não entendiam nada daqui. Então, foi um momento também muito duro. Só no dia seguinte, isso já era de madrugada, é que eu pude tomar alguma providência para ter algum contato, saber para onde tinham levado o meu filho. Foi, não se, infelizmente, não se pegou quem o autor desse atentado, não se pegou. Mas saiu um jornal, saiu um jornal, e alguns jornais até ainda do nosso lado ainda puseram que seria um atentado contra o ligador, mas sem detalhes. Acho até muito justo essa lei do Fernando Henrique, por exemplo, de dar uma reparação às pessoas que foram atingidas. Acho legal, acho que não seria muito bom, mas que fosse para todos, para sargentos também, até cabos que sofreram durante a ditadura. Agora, a Comissão da Verdade eu acho muito justo, muito justo, porque muita gente que não sabe nem onde seus parentes foram enterrados, que sumiram durante a ditadura, e tem direito a encontrar os seus corpos para enterrar os seus primos, os seus irmãos, por lá que eles sejam, seus pais, eu acho a Comissão da Verdade uma organização que vale a pena, estou pronta a cooperar com vocês. com vocês. E aí,